Mais um final de semana bastante movimentado na Baixada Maranhense, marcado por execuções e acidentes com vítimas fatais. Na sexta-feira, dois jovens foram assassinados em menos de 24 horas, no município de São Bento e Palmeirândia. Segundo informações da polícia, um dos casos tem envolvimento com facções criminosas. O primeiro caso aconteceu no povoado Cruzeiro, por volta das 20 horas, na sexta-feira do dia 20, no município de Palmeirândia. Um jovem identificado apenas como gaúcho foi morto a facadas por um homem que ainda não foi identificado. O segundo aconteceu por volta das 8 horas deste sábado, dia 21, no município de São Bento. A vítima identificada apenas como Arthur, que foi morto a tiros no bairro do Fomento. Em Matínia, câmeras de segurança flagram a execução de um homem de 36 anos no domingo, dia 22. Segundo informações, a vítima foi identificada como Wesley Mendonça. As imagens mostram o exato momento em que dois homens chegam de moto e realizam diversos disparos, em meio às pessoas e em direção à vítima. Dois tiros atingiram Wesley, que veio a óbito no local. Em Presidente Sarney, um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado neste domingo, dia 22. Tudo aconteceu por volta das 21 horas e 40 minutos, nas proximidades da entrada da cidade, na MA 337. Segundo informações da polícia colhida no local, a vítima conduziu uma moto Honda Bisbranca, em alta velocidade, quando colidiu com o porte. A vítima foi identificada como Marcelo Iago Almeida, de 18 anos. No município de Pinheiro, por volta das 18 horas, foi registrado um acidente sem vítimas fatais, nas proximidades da barragem da Justina, na MA 106. As vítimas foram identificadas como José Balbino, Dionis Leite dos Santos e Maria Isabel Leite. Todos os moradores do bairro Situbá foram encaminhados para o Hospital Macro Regional. Por volta das 20 horas e 40 minutos, foi registrado um homicídio na avenida principal do povoado Ribeirão do Sítio, próximo à Ufma, onde a vítima foi alvejada com vários disparos de arma de fogo. Buscas foram feitas nas proximidades, mas sem êxito. Em seguida, a guarnição se deslocou até a casa da vítima, onde o irmão da vítima relatou que o ex-companheiro da namorada o ameaçou. Buscas foram feitas nas proximidades, mas sem êxito. Em seguida, a guarnição se deslocou até a casa da vítima, onde o irmão o relatou que o ex-companheiro da sua namorada havia o ameaçado no mesmo dia. O irmão não soube informar o nome da namorada e nem o possível suspeito. A vítima foi identificada como Ademir de Jesus Monteiro Lopes, de 40 anos. Foi registrado também um acidente de trânsito com vítima fatal. Aconteceu por volta das 20 horas e 30 minutos, na rua Marechal Deodoro da Fosseca. A vítima é identificada como Guilherme Victor Pereira Soares, de 17 anos. Segundo informações, a vítima morreu no local. A vítima morreu no local.